Conseguir uma consulta num posto de saúde aqui de Cascavel nem sempre é uma tarefa muito fácil. A recomendação é pra ir pra fila pra conseguir a ficha, mas faz como? Não ir pra fila pra você conseguir uma ficha, pra você conseguir uma consulta com o especialista. Mas é difícil, como que você vai fazer? Nós recebemos aqui um vídeo de uma telespectadora nossa, a Aparecida, que fala um pouquinho sobre isso. Vamos acompanhar. Tô aqui no posto de saúde, eu cheguei às 10h para as 6h da manhã. Tem uma pessoa que diz que veio 11h da noite. Aqui veio 4h e pouco? 4h. 4h. 4h20. 4h20. 3h30. 3h30. 4h10. 4h10. Que hora que a senhora veio pro posto hoje? Estou filmando só os pés de vocês, tá? 4h30. 4h30. Bom dia, senhor... 5h. 5h. Que hora que a senhora veio? Bom dia. Bom dia? Cheguei a 5h. Quais 5h30. 5h30. 5h. 5h. Que hora que a senhora veio? Estou filmando só os pés. 5h. 5h da manhã. 5h. Vocês vieram que horas pro posto? 5h. 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 Aqui também deve ter vindo tarde às 5h. É só os pés, tá? 5h30. 5h30. 5h. 5h. Tudo bem? Estou filmando só os pés de vocês pra gente fazer uma reclamação da senhora, tá? Que hora que o senhor veio pra cá? Mais 6h. Mais 6h. 6h. 5h30. 5h30. Olha aqui, ó. Então aqui tudo veio antes das 5h, tá? Olha o tamanho da fila. É, nós tivemos pessoas falando ali que chegaram às 3h, outros às 3h30, 4h, 5h e tudo mais. Bom, nós recebemos esse vídeo dessa nossa telespectadora, que assim como muitos outros moradores, pacientes de Cascavel, que precisam de um atendimento na unidade de saúde do bairro, uma consulta com especialista ou não, clínico geral, precisam madrugar em frente às unidades de saúde pra conseguir uma ficha. Veja, mesmo a Secretaria de Saúde aqui em Cascavel dizendo que isso não precisa, que não precisa passar por esse sacrifício aí pra conseguir uma consulta. Mas, do outro lado, esse argumento de que não precisa não convence e na prática não acontece, porque se você deixar pra chegar quando o posto abrir, a filha é muito maior e aí você corre sim o risco de não ter o espaço, o lugar ali na consulta, uma vaga. A gente vai conversar com a Daiane e essa situação aconteceu no Santa Felicidade, na unidade de saúde do bairro Santa Felicidade. Não é, Daiane? Seja bem-vinda, bom dia pra você. Que relatos nós temos aí, Dai? Isso aí, Valdinei. Bom dia pra você, pra todos que estão ligados aí no nosso Balanço Geral. Por aqui são muitos relatos de insatisfação, viu, Valdinei? Eu queria até mostrar pro pessoal de casa ao vivo a imagem aqui do portão da unidade em que estava um cartaz. Mas antes do cartaz ser arrancado, a gente produziu algumas imagens e eu fiz uma foto. Até mandei pra cá, se aí tiver condição, pra gente mostrar. Pra você aí de casa ter uma ideia de como que esses pacientes, né, essas pessoas aqui estão fazendo pra lidar. Porque hoje, por exemplo, ó, dia 15 do 10 de 2024, clínico geral, total de vagas, 31 vagas. Para pediatra, 5 vagas. E essas aqui, Valdinei, são as vagas do dia. Ou seja, pra consultas geral ali, pro clínico geral, 31 pessoas apenas. E pra pediatra, apenas 5 crianças. Esse aqui era o limite do dia de hoje. Essa imagem que você está vendo foi feita pela nossa equipe. Eu fotografei a imagem, mandei pra casa pouco tempo antes dela ser retirada aqui por um dos servidores, né? Que talvez pra que a gente não mostrasse, acabou retirando. Mas deu tempo da gente fotografar essa imagem e também da gente conversar com essas duas pacientes aqui, Valdinei. A dona Aparecida, dona Aparecida que mandou pra nós, né, a reclamação. Olha, pessoal, tá acontecendo isso. A insatisfação, conversando com as pessoas na fila. E ela me dizia assim, Dai, eu cheguei por volta ali das 5 e eu já fui a ficha número 22. Ou seja, eu estava quase acabando, né, dona Aparecida? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia pro Valdinei e pra todos que estão assistindo. Foi isso mesmo. Eu cheguei 5 e pouco da manhã e já fui a ficha número 22, sendo que tinha 31 vagas. Então, depois de mim, chegou mais, eu acho que de 30 pessoas. Essas pessoas não conseguiram vaga pra ser atendido no dia de hoje. Muitos foram, né, ali, divididos pro período da tarde, depois ali da ficha número 20 já vai pro período da tarde. A senhora conseguiu ser atendida ainda de manhã? Como que foi essa organização? Tinha ainda vaga pra manhã, mas eu peguei pras 13 e 50, que a minha mãe vai consultar, porque ela é idosa e tem dificuldade pra vir de manhã. Então, eu preferi que fosse à tarde, mas ainda tinha pra de manhã. Sendo que já era 22, então, sobravam 9 apenas depois de mim. E esses 31 é o limite do dia? Tanto período manhã, tarde, é o limite do dia? Hoje, sim. Hoje é o limite do dia. Tem dias que tem mais, tem dias que tem 45 fichas, eu já vi. Mas é pro dia todo, distribuída entre toda a população do bairro. Mas depende também da quantidade de médicos. Isso, depende da quantidade de médicos que vem. Então, tem, acho que três que são fixos agora, mas tem dias que é só dois médicos atendendo, né? Então, o que precisa? Mais médicos. E o que a gente tá reclamando é do sistema de atendimento, o jeito de distribuir essas fichas. Porque eu conversei com uma senhora que foi a ficha número 1, ela disse que chegou aqui, o marido dela veio às 11 horas da noite de ontem e posou na fila, porque ela precisava muito de consulta e já tinha vindo outros dias e não tinha conseguido. Então, ela veio às 11 horas da noite. Você não dorme na fila ou não vem bem cedo? Consegue, Vale? Não consegue. Não consegue. Eu estava relatando que tinha uma senhora que tem necessidade bem especial, ela teve um AVC. Agora que ela está voltando a caminhar com uma bengalinha, ela veio sozinha e eu trouxe uma cadeira para ficar sentada, porque ficar sentada a madrugada toda em pé, né? Não dava. Aí eu trouxe a cadeira e ofereci a minha cadeira para ela sentar até que chegasse a vez deles abrirem e atenderem a gente. Dona Aparecida é uma das pacientes de hoje. Obrigada, viu? Dona Aparecida, eu vou aqui ao lado, aqui ó, com a dona Sônia, né? Dona Sônia, tudo bem? Tudo bem. A Sônia já saiu aqui com a medicação, com encaminhamentos. Como é que foi para conseguir essa consulta? Ah, foi bem cansativo, né? A gente tem que madrugar aqui, senão a gente não consegue. Eu cheguei aqui, era umas 5h30, né? Peguei a ficha número 20, mas teve bastante gente que foi embora sem conseguir a ficha para a consulta, né? Assim como a dona Aparecida, quando a senhora chegou aqui, já muitas outras pessoas, bem antes, já tinham... Bem antes. Tem gente aqui que chega aqui 2h30 da manhã, né? Eu já vi em outras consultas, né? Em outras ocasiões que, com chuva, tinha pessoas aqui que estavam aqui desde as 3h da manhã para conseguir uma vaga para pediatra. E hoje o primeiro da fila pousou aí. Não sei te informar, né? Foi a dona Aparecida, né? Que conversou. Mas difícil a situação aqui? Aqui sim. E eu fiquei sabendo que aqui no universitário, ali está sobrando médico. E sendo que aqui está faltando, né? O que é o pedido de vocês? Ah, melhorias, né? Para a saúde, pelo menos, né? A gente que é pobre não tem condições de pagar um convênio, né? E depende do posto de saúde. Não são culpa dos funcionários, né? Porque eles atendem a gente muito bem, né? E... mas os governantes, né? Tem que tomar providências. Tá certo. Dona Sônia. Dona Sônia, como que é o nome completo? Sônia Regina Gomes dos Santos Albano. Dona Sônia Regina. Ela chegou aqui por volta das 5h, 5h30 da manhã e agora ali perto do meio-dia, meio-dia e meio, que ela está indo embora. Então, são quase 7h de espera, Valdinei, para conseguir sair aqui. Ela sai com encaminhamento para consultas, para outra consulta, para exames e com a medicação. Ela conseguiu ainda ser atendida, mas como ela ressaltou para nós, a dona Aparecida, também tem muitos pacientes que estão indo embora sem o atendimento. Porque hoje o limite era 31 pessoas, né? Esse era o limite. Então, tiveram muitos outros que foram embora, pelo menos o dobro disso, foi embora sem ter o atendimento. Então, o questionamento da população aqui é... A Secretaria ressalta que não há a necessidade de vir para a fila, que pode vir a qualquer hora e pegar uma vaga, uma ficha. Mas os pacientes que, na prática, usufruindo o sistema, dizem que não. Se chegar a qualquer hora aqui, não vai conseguir ser atendido, porque a vaga já foi. O limite eram 31 vagas, 31 atendimentos por dia. Então, daqui a pouco, Valdinei, nós vamos ao vivo entrevistar também o secretário de saúde do município, Dr. Miroslau Bailac, levar todos esses questionamentos, não só da população aqui do Santa Felicidade, mas de outras regiões aqui de Cascavel, que tem passado, infelizmente, pelo mesmo que a dona Sônia, que é a dona Aparecida, relataram aí para a nossa equipe. Bom, a gente vai abrir aqui a participação também dos nossos telespectadores, porque o que nós ouvimos de relato é que 31 vagas para clínico geral, 5 para pediatra, é possível que realmente algumas pessoas tenham ido até a unidade de saúde, tentado uma dessas vagas, não conseguido, voltado embora. Isso pode também ter acontecido em outros bairros aqui de Cascavel, em outras unidades de saúde. Portanto, está liberado o nosso WhatsApp também para você, além das homenagens aos professores, você relatar para a gente aqui se isso aconteceu com você aí no bairro, se essa também é a sua realidade, se você também enfrenta esse problema, hoje especificamente, terça-feira, se você passou por isso também a exemplo do que aconteceu ali na unidade de saúde do bairro Santa Felicidade. Manda mensagem para nós, nós vamos, daqui a pouco, uma hora ficou acertado a entrevista com o secretário Miroslau Bailá, que ele está vendo o nosso programa. Se não está vendo, ele vai ser informado pela Secretaria de Comunicação, que sim, acompanha aqui o nosso programa, e vai trazer, então, daqui a pouco, a nossa equipe, o secretário de Saúde Cascavel, para responder a esses questionamentos e justificar o que é que está acontecendo. E se o município mantém essa postura e esse direcionamento das pessoas não irem para a unidade de saúde de madrugada para conseguir uma ficha para atendimento. Teve o relato aí da senhora que, durante a noite, 11 horas da noite, um cidadão, um senhor, foi até a unidade para conseguir, para garantir que eles seriam atendidos nessa terça-feira. Ou seja, passou a noite inteira aí na fila, a gente quer entender qual é a dinâmica, né? E de que maneira a gente pode acelerar esse processo e evitar esse transtorno todo. Obrigado, Daiane, por enquanto, e principalmente à comunidade do bairro Santa Felicidade, que chamou a nossa equipe ali, a dona Aparecida, que acabou de falar ao vivo com a gente aqui, fez questão de gravar com todo o cuidado, de não identificar as pessoas, os pacientes, mostrando só os pés, mas para mostrar para a nossa comunidade que ali, naquela unidade de saúde, está faltando, talvez, médico, está faltando, talvez, as fichas, né? Porque a demanda está maior ali. Mas a gente vai responder isso tudo, então, daqui a pouco, aqui no nosso Balanço Geral. Meio-dia hoje...